Bom, meus amigos, fiz um joguinho da fazenda e olha o que deu, né? Aqui, né, tem a portinha com o logo da fazenda. Jogê, cadinho? Nossa, quase que a Jogê me mata. Ah, isso é Barbosa? E aí, tudo de novo? Tem um pouco mais de sangue ali, ufa. Vamos fugir desse hospício. Vamos fugir desse hospício, pessoal. Não, está fechado. Eles estão vindo. Ah, 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 ah.